Doze horas um minuto, você que está acompanhando agora, boa tarde, fique ligado neste momento na ronda policial do seu programa da comunidade. A gente começa com uma mega operação desencadeada pela Secretaria de Segurança Pública. Por meio da Secretaria Adjunta de Operações para combater um esquema criminoso que desviava combustíveis de termoelétricas da capital e do interior do Estado. Um esquema que movimentava milhares de reais em dinheiro proveniente do roubo, do furto de combustível que era desviado antes de chegar ao destino final. A gente traz essas informações na tela por meio do repórter Danilo Alves, que acompanhou todo o desencadear dessa mega operação para combater o esquema criminoso na tela do agora, Danilo Alves e os detalhes. Após oito meses de investigações, a polícia conseguiu deflagrar a Operação CETAM. Ela começou às seis horas da manhã de hoje e 160 policiais coordenados pela Secretaria Executiva Adjunta de Operações da SSP participaram dessa ação. Esse grupo desviava combustíveis que seriam destinados a uma termoelétrica e, por conta disso, eles distribuíam essa gasolina ou esse outro tipo de combustível até outros postos. Então, esses locais vendiam a gasolina mais barata. Por conta dessa operação, mais de 500 mil litros de gasolina e outros tipos de combustíveis já foram apreendidos, além de armas, carros, munições, caminhões e barcos. Ao todo, 32 mandados de prisão foram expedidos e mais de 20 pessoas já foram presas. Eu volto com você no estúdio. A gente não está falando de qualquer esquema, não. Isso aqui é um esquema milionário de desvio de combustível. É gente que paga de barão andando em carro de luxo com dinheiro resultado de ação criminosa. É muito fácil andar de S10, de Hilux, de Blazer, seja lá qual for o carro, pagar de bacana em lancha pelo Rio Negro, né? Só que o resultado de tudo isso, por meio das investigações, oito meses de investigações para chegar a este resultado. O que você está vendo aqui são pequenas peças de uma grande rede, de um grande esquema de desvio de combustível. Você viu ali galões de 50 litros de gasolina, isso aqui é fichinha. Não é nada perto daquilo que os policiais encontraram entre tantos veículos, caminhões que faziam abastecimento de combustíveis, mala com dinheiro, ou seja, contabilidade. Mas motoristas acabaram também presos nesse esquema, um esquema que tem ramificações na capital e no interior do estado e que faturava, e faturava muito com o desvio de combustível. Só nessa apreensão foram pelo menos 500 mil litros. Você imagina oito meses de investigação que a polícia tem que ver isso acontecendo para poder chegar aos autores e prender toda a quadrilha. Porque quando a polícia faz um trabalho como esse, ela não quer só prender dois ou três, ela quer desarticular a quadrilha inteira, não deixar ninguém com condições de manter a execução desse crime. Então você vê só que foram oito meses de investigação e enfim foi desarticulada uma quadrilha milionária, como você muito bem o disse. E combustível, hoje a notícia nos jornais, quatro reais. Imagina só você o que a gente está trazendo hoje para aqui. E aí a gente vê um esquema desse de prejuízo, numa época de dificuldade que essa quadrilha vai fazer, roubando dinheiro de gente honesta. Porque gasolina é dinheiro. Roubando dinheiro de gente honesta. Olha só quanto dinheiro. Olha só carros de luxo comprados aí com dinheiro sujo. Porque quando o dinheiro chega nas mãos do trabalhador, ele é limpo. Agora o dinheiro dessas pessoas aqui é um dinheiro sujo, um dinheiro às custas do trabalho, de quem trabalha honestamente, quem vive honestamente e de quem quer ganhar o seu dinheiro honestamente. Amaral? Isso aqui traz também um outro problema. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando o combustível é desviado, quando ele tinha como finalidade abastecer termoelétricas e se perde pelo caminho, ele não é levado para postos de combustíveis normais, não. Que passam pela fiscalização, que tem a arrecadação de impostos ali. Não é. São pontos de venda clandestinos. E nesses pontos de venda clandestinos, tem pessoas que vão lá só para abastecer. Por exemplo, você paga aí 3,85 no litro da gasolina, vai chegar a pagar, segundo o Portal em Tempo, até R$ 4,05. Se as coisas caminharem do jeito que estão indo para uma recessão da nossa economia, eles pagam R$ 2,50, R$ 2,00 no litro. Tudo produto de roubo. Produto de um desvio, de um esquema criminoso que tem uma outra figura que também é investigada aqui. A figura do receptador. Aquele que compra o produto do roubo, que compra o combustível roubado e que arrecada muito dinheiro com isso. Dinheiro para manter luxos. Dá só uma olhada na picape de um dos membros dessa quadrilha. Coloca aí, Cristiano, na tela. Isso aqui é a malinha dele. Sabe aquela mala de trabalho? Aquela mochila que o seu Carlinhos traz todo dia para o trabalho, né, seu Carlinhos? Pega a mochila e entra aqui no estúdio comigo, Carlinhos. Rapidinho aqui, para você ter ideia do que a gente está falando. Seu Carlinhos vem lá da Redenção, zona centro-oeste da capital, com a mochilinha dele. Ê, seu Carlinhos, de vez em quando traz um bolo de macaxeira, né? Bolo de macaxeira, mais duas carras. Quanto é que está o bolo de macaxeira? R$ 2,50. R$ 2,50. Se eu abrir a tua mochila agora, eu encontro isso aqui? Não. Então deixa eu ver. Então deixa eu ver. Eu vou abrir, porque se tiver, a casa vai cair para o Carlinhos também. É, Carlinhos, realmente... Olha o que tem aqui, ó. Olha o que tem aqui. Seu Carlinhos trabalha como operador de câmera. Está aqui, olha. Logo, o colete dele da TV em tempo. Olha, a diferença básica é essa. A honestidade. O seu Carlinhos ganha dinheiro de maneira honesta. Agora, esse dinheiro que o seu Carlinhos está vendo aqui junto comigo, é para bancar esse tipo... Obrigado, Carlinhos. É para bancar esse tipo de luxo. Luxo de bacana que pousa de barão em picape de luxo com dinheiro de produto roubado, esquema criminoso, que não paga imposto, que não ajuda a economia, que dá tombo nas finanças públicas e que, uma hora, acaba sendo descoberto. Vou dizer uma outra coisa aqui para você. Você que acha que o barato vai sair aí barato, não vai sair não, vai sair caro. Porque essa gasolina que você, eventualmente, pode ter usado aí, de forma ilegal, e pagando preço, como o Amaral disse aí, a metade do que normalmente estão cobrando no mercado, você está achando que eles vão agir honestamente com você? São pessoas desonestas, pessoas que foram presas e que agora vão pagar o que devem à sociedade, à justiça. Essa gasolina é misturada, uma gasolina que vai acabar com o motor, vai estragar o veículo, e aí, no final das contas, o barato vai sair, é muito caro. Porque se você está achando que eles vão manter a integridade da gasolina, porque não, essa gasolina aqui é limpinha, não tem nada não, vão misturar a gasolina para render mais e ganhar mais dinheiro ainda em cima das, nas custas e das costas de quem age ilegalmente, que também é criminoso. Receptação de furto, receptação de roubo, é crime, é crime, previsto no Código Penal. Então, você também, que compra esse tipo de gasolina, que não sabe a procedência e sabe que a gasolina é ilegal, também está cometendo crime, Amaral. Coloca na tela a imagem da mala. A mala que era carregada por um dos membros dessa quadrilha, que era responsável pelos pagamentos e pela arrecadação. Pertinho da mala, você vê ali uma pistola, tem a chave de um carro de luxo, tem um relógio ali banhado a ouro, tem uma calculadora e muito dinheiro, só em notas de 100 reais. Dinheiro sujo, eu fico me perguntando aqui, Cristiano Loureiro, será que essa é a mala daquele gato que a gente sempre mostra aqui, que dá fim no dinheiro, no dinheiro limpo? Será que essa é a mala daquele gatuno? Caiu a casa pro gato. Não vai mais comer uiscas. Uiscas sachê. Esse gato aqui não vai mais comer aquela ração de primeira qualidade. É um absurdo. Parabéns ao trabalho da polícia. A desarticulação feita pela Secretaria de Segurança Pública, que mostra que não tem só ramificações para combater o tráfico de drogas, mas dentro da Secretaria de Junta de Operações, comandada pelo delegado Orlando Amaral, consegue desarticular um mega esquema que dava tombo milionário nesse esquema para desviar combustível de termoelétrico. Observe bem. Eles achavam que iam passar a vida toda andando de carro de luxo, comendo picanha assada em lancha no Rio Negro e ia ficar por isso mesmo. Aliás, lancha potente, abastecida com combustível ilícito. Outros detalhes sobre isso você acompanha às 6h15 no Jornal Em Tempo. A gente continua com o destaque de polícia. Coloca a imagem na tela. Ação policial no Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. Bandido morto. Ontem nós mostramos aqui, Marcelo Asmar, a ação de um tenente que em uma troca de tiros com um assaltante acabou ferido na perna. Não foi o caso desta vez. O bandido achava que ia assaltar uma mulher. Olha só como é que as coisas funcionam. Você que está me acompanhando no Jorge Teixeira, obrigado pela sua audiência. E funcionam assim. O bandido, quando ele vai assaltar, ele só assalta se ele encontrar ali uma oportunidade, uma fragilidade. Então esse bandido viu uma senhora passando na rua, ele estava armado e disse, bom, essa aqui é a vítima ideal. Partiu para cima, sempre de uma maneira covarde, porque está armado, ameaça, põe medo, aterroriza. E no momento em que ele concretizava a ação criminosa, achando que ia se dar bem, ele foi surpreendido pela dupla de policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária que atua no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. E que, diante da ameaça, revidou. Você observa pelas câmeras de segurança que ele atira contra os policiais, que são treinados, Marcelo Asmar, são treinados para esse confronto direto. O Mário Antônio de Andrade tinha 29 anos e escolheu a profissão errada, escolheu virar bandido. Infelizmente, ele escolheu ser ladrão e esse foi o fim do Mário Antônio Trindade. 29 anos, tinha uma vida pela frente, mas a vida dele se acabou porque ele resolveu cometer um assalto e, para a sorte da polícia, azar o dele. Infelizmente, a polícia chegou bem na hora e conseguiu impedir a ação do Mário Antônio Trindade. Infelizmente, ele morreu e aí agora não vai mais cometer crime porque não tem outra alternativa. Se você está na criminalidade, na vida de bandido, ou você acaba preso ou acaba morto. Quem acaba preso tem uma oportunidade de vencer a sua vida e viver bem no futuro. Quem não, acaba morrendo. E a gente só fica com pena da família, porque a família, a essa altura do campeonato, está chorando, Amaral. Chorando no corpo do Antônio, infelizmente. Antes eles do que a família do policial. Me perdoe a direta. Sabe por quê? Porque esses homens aqui estão defendendo o cidadão de bem de quem só quer tirar proveito, de quem só quer se dar bem aterrorizando as pessoas com uma arma na mão. Olha, essa imagem aqui que o Cristiano paralisou me chama a atenção porque um dos tiros acabou passando de raspão na boina do policial. A gente se dá conta disso no momento em que... Olha, volta a imagem lá, Cristiano. Volta a imagem. É bem aí, é bem nesse momento. Mas deixa rolar a imagem toda, Cristiano, por favor. Deixa rolar a imagem desde o início aqui que a gente percebe que um dos tiros do bandido ainda por pouco não atinge de maneira fatal o policial. Olha aí, é nesse momento que o policial desvia, joga a boina no chão e consegue alvejar o bandido legitimamente, legitimamente para se defender e defender o cidadão de bem. ontem a gente falava sobre isso. Da polícia que está entre você e o bandido. Do nosso escudo natural constituído pela polícia militar. É por isso que a gente tem que aplaudir a coragem dessa dupla de PMs que não só tirou de circulação um bandido. Infelizmente foi morto. Eu preferia que ele estivesse vivo e cumprisse pena numa cadeia pública para saber o que é bom. Porque morreu, acabou-se tudo, né? Aí a família ainda vai chorar, realmente, vai chorar porque tem casos inclusive que a família nem imagina que está participando desse tipo de crime como eu já vi. Um pai de família durante um assalto chorando a morte do filho que saiu de casa dizendo pai, estou indo trabalhar. E todo dia chegava com dinheiro e o pai acreditando que ele estava ganhando dinheiro de maneira honesta. E aí quando vai ver descobre que está fazendo o mal feito como a gente costuma dizer no interior do Estado. Vamos mudar de assunto. Aliás, vamos aproveitar para falar de interior. Nós temos reportagem que vem de Nova Olinda do Norte onde a vazante está causando prejuízos sérios ao setor primário. A economia do pequeno produtor rural está abalada por conta da vazante. é o que a gente acompanha juntos aqui na tela do programa agora. Saltei, diretor. Seu Ademir observa do quintal de casa o rio Urussacanga seco. O agricultor mora na região há mais de oito anos e segundo ele a seca deste ano superou as expectativas. Só que agora está mais difícil que seco o monte este ano mais do que ano passado. Ano passado tinha muita gente que esta casa estava cheia de motor. Este ano está difícil para eles entrarem lá. Ficou lá na boca arreu uma terra e ficou difícil. Aqui, muitas embarcações estão atracadas no pouco de água que ainda existe. E onde é o porto da comunidade, os frutuantes estão em terra firme. O rio Urussacanga é um dos rios que liga a zona rural até a sede de Nova Olinda do Norte. Por aqui, vários agricultores utilizavam o rio para transportar sua produção. E hoje, a situação é essa. As 50 famílias que moram às margens do rio Urussacanga agora esperam que o período chuvoso volte a cair na região para que os moradores voltem a navegar pelo rio que leva à sede do município. O rio Madeira também sofre com a vazante. Na frente da cidade, o barranco chega a quase 20 metros de altura e subir as escadas só depois de muito esforço. Não é fácil a situação do produtor rural, não é fácil a situação de quem está ali na calha do Madeira e que vê uma seca extrema como essa. Com essas imagens a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e comunidade na TV. São 12 horas horas e 16 minutos. Obrigado pela sua audiência. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho